São duas notinhas e muita frescura. Vocês querem a realidade? Frescura. Olha como o Abel sai de campo aqui, na zona mista. Olha só o que ele falou. Se você está chegando aqui no vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações e coloca a sua opinião. Quem é o prejudicado? É o Abel? Que tinha muito a explicar hoje e talvez ficou bom para ele. Quem sai prejudicado? Torcedor. Você. Olha só. Aqui é uma zona mista. Aqui é uma zona mista. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse vídeo aqui nas redes sociais para mostrar para vocês. Quem estiver chegando, eu vou pedir aí que vocês deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal. Primeira Mil Grau postou há 32 minutos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o vídeo que eu estava mostrando no meu celular. Veja só. O Abel passa ali na zona mista e ele fala que não deixaram falar. Não é muito verdade, viu, rapaziada? Por que ele não parou para falar ali agora? Pô, os caras antes eram mais raízes, né? Ah, não me deixaram falar, mas eu vou atender vocês aqui na zona mista. Não deixaram falar, mas também você não queria falar. Vamos ser sinceros, né, Abel? Vamos jogar com a sinceridade que é legal. Porque o que que impedia ele ali de parar ali na zona mista assim como o jogador de São Paulo estava parado? Nada. Vamos ser sinceros, nada. Nada impede o profissional de parar na zona mista. O Abel estava com duas seguranças e passou direto junto com o Castanheira. O que acontece é o seguinte. Vamos começar com a nota do Palmeiras. O Palmeiras publicou a nota agora há pouco. Vamos lá. Vamos ver o que o Palmeiras fala aqui. Em nota, o Palmeiras fala que o Palmeiras foi informado pelo São Paulo somente após o jogo desse domingo que não haveria sala de realização da entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivas do Morumbi. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a zona mista, a coletiva do treinador teve de ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo é reciprocidade. Não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece o espaço para a entrada, para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. São Paulo responde. São Paulo também lança uma nota. O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbis para a realização da entrevista da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Vale ressaltar que, na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas que dava acesso ao vestiário dos gandulas sem o direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Ou seja, de um lado, o clube está falando uma coisa, basicamente, de outro lado, o clube está defendendo de outra coisa. O pessoal nas redes sociais já postaram essa foto que, realmente, ali, o São Paulo ficou num espaço menor ou inadequado, como o São Paulo fala. Agora, eu acho isso muito curioso, porque a nota do São Paulo sai a 29 minutos, a nota do Palmeiras, vamos colocar aqui quantos minutos que foi a nota do Palmeiras, 14 minutos. Então, você tem as duas notas ali saindo. Deixa eu ter certeza aqui do horário da nota do Palmeiras, porque pode estar desatualizado. Mas as duas notas acabaram de sair. Basicamente, saiu, eu estou gravando aqui. 14 minutos do Palmeiras, 28 minutos. Mas aí, provavelmente, nas outras redes, o Palmeiras soltou essa nota um pouquinho antes. Tá bom? Então, você tem ali as duas notas aqui. Eu estou usando pelo Insta, mas acredito que pelo X ali, pelo Twitter, foi mais rápido a comunicação das duas equipes. Então, assim, o que eu acho curioso é, independente de uma situação ou outra, neste vídeo aqui, o Abel poderia ter parado para falar. Poderia. Não é o adequado. Não é o ideal. Até porque você tem que respeitar os patrocínios. Não é o lugar onde o treinador fala. Mas ele poderia, se ele quisesse. Olha, é isso, isso, isso. Não deixaram? Foi assim? Explicar? Não. Ele só passou... Tem algum posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Você vê que não nos deixaram falar. Fala agora. O microfone está aí. O microfone está aí. Está aí. Inclusive, se o jornalista estava esperando ali, é porque ele queria falar com o jogador, com o treinador, com quem passasse por ali. A realidade sobre tudo isso, pessoal, é que quando acontece um jogo como hoje, que ele é recheado de polêmica, sim, o São Paulo está reclamando de arbitragem, o Abel tinha suas reclamações dentro de campo sobre a arbitragem, por várias vezes a gente viu ali o Abel também reclamando em jogadas de falta em cima do Hendrick, enfim. Então, os dois times tinham reclamações e isso tudo, no meu ponto de vista, só faz com que o prejudicado acaba sendo o torcedor. Isso por que eu estou falando? O que é normal quando o Palmeiras ganha uma semana de folga de jogos? O Palmeiras normalmente dá um ou dois dias de folga. Pode ser que o Palmeiras amanhã fale. O Abel queira conceder uma entrevista pós-jogo. Esse aí é o normal, né? Para atender os patrocinadores e tudo mais, eu creio que esse seja o normal. Mas não acredito que isso vai acontecer. Porque se o Palmeiras hoje conceder um ou dois dias de folga para os seus jogadores e, respectivamente, para o Abel, eu acho que eles não vão estar preocupados em falar nesse momento, sendo que o próximo jogo só é contra o Botafogo no final de semana. Então, está aqui as duas versões. Veja o que vocês acham aí mais adequado. Se o São Paulo está falando que serviu à zona mista, o Palmeiras, por sua nota, falando que não foi servido. Então, assim, fica muito difícil a gente acusar alguma coisa aqui ou acreditar cegamente no Palmeiras usando a versão do clubismo. Podemos ir por esse caminho. Ou também ver que isso já foi feito com o São Paulo em algum momento. Quem está certo e quem está errado aí? O Palmeiras de não servir o espaço, mas dizendo que serviu? Ou o São Paulo em servir a zona mista e o Palmeiras dizendo que não foi servido? Porque um mentiroso tem que ter aí. Ou os dois. Alguma coisa não está correta. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários. Mas fica aí essa atualização das duas notas. Eu lamento, porque hoje o Abel tinha muita coisa para explicar novamente. Principalmente o posicionamento do Hendrick, algumas trocas que ele teve, a situação com o Flaco. Então aí ganhamos uma semana de respiro. E empatamos o jogo. Um jogo que talvez o empate para alguns foi bom. Talvez. Eu arrisco dizer que alguns devem ter gostado do empate pela forma como o Palmeiras atuou. Mas ficaremos aí por hora nas cegas. Ou as cegas, porque o último jogo a gente tende a ter um time diferente contra o Botafogo. Alguns jogadores acreditam que não estão ganhando sequência. Vão ganhar chance. E será que daqui a uma semana esse clássico é prioridade? Para os jornalistas? Para o próprio Abel? Será que vale a pena falar de um jogo onde o Palmeiras já estava classificado? O São Paulo buscando a classificação. Será que até lá vale a pena falar alguma coisa desse jogo? Passaremos a panos quentes para a próxima fase? É o que eu acredito. Queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Até o ao vivo amanhã. Não importa o que digam. E valeu.